Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que damos início a mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou o Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto? Olá, você que está me ouvindo, como é que você está? Estamos aqui, né, Roberto, para continuar o programa. Hoje seria o segundo programa contendo a meditação, né, a doutrina espírita. Exato, nesse programa Medicina e Espiritualidade a gente trabalha conteúdos que estão ligados à saúde, ao bem-estar, a nossa melhora física, espiritual, emocional, psicológica. E a gente tem falado bastante sobre essa tecla, que é a meditação, momentos de pausa para que a gente possa meditar. E a gente já falou bastante sobre isso, mas nos últimos programas, e, mais recentemente, a gente tem trazido uma abordagem mais teórica, refletido em cima das questões mais teóricas. E a gente, com o nosso tema bastante extenso e nosso tempo, ele é muito curto para essa quantidade de assuntos que nós temos para abordar, a gente já vai abrir o programa com uma frase de André Luiz e a partir daí a gente vai refletir. Então André Luiz diz o seguinte, para quem não conhece André Luiz, ele é o espírito que se tornou conhecido a partir das psicografias do Francisco Cândido Xavier, o livro Nosso Lar, mas André Luiz traz uma série de livros onde ele vai abordar a vida no plano espiritual e ele vai trazer conteúdos importantes sobre a doutrina espírita. Então André Luiz, ele diz o seguinte, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Essa ideia logo se corporifica com intensidade, correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos em comunicação com aqueles que exposem o nosso modo de sentir. Então Ana Rosa separou aqui essa frase, que é uma frase extremamente rica, e é muita responsabilidade até a gente comentar uma frase como essa, para não deixar escapar a profundidade do conteúdo. Então o André Luiz, ele já começa sobre emitir ideia, mas à medida que a gente começa a emitir uma ideia, a gente vai refletir outras ideias que sejam semelhantes dessa ideia, como se fosse um campo de associação, não é Ana Rosa? É, na verdade, a gente tem que olhar, a gente está falando do autor espiritual, né? A gente tem muitos textos de meditação falando sobre existências das pessoas encarnadas. A gente está falando aqui de alguém que pode falar do que acontece no plano espiritual. Então, o espírito, ele, a gente falou assim no nosso programa anterior, sobre o pensamento, o nosso pensamento, a gente não tem noção do poder que ele tem, da força que o pensamento tem. E André Luiz, ele fala, inclusive, que a criação vem do pensamento de Deus, e que nós somos copiadores também através do nosso pensamento, né? Outras palavras, ele nos explica isso. Então, é natural a gente entender que existe a meio de sintonia, né? A gente se sintoniza com os semelhantes e afins, mas a gente não tem ideia que essa sintonia se torna tão forte. A gente, na verdade, vai se conectando e se unindo com ideias muito parecidas, né? Ou ideias idênticas com aquelas que a gente está também cultivando no nosso interior. Então, é muito claro, né? Quando a gente pensa isso, a gente passa a se conectar numa ideia, então, estou pensando numa coisa, a gente passa a refletir as que se assemelham. Então, a gente vai, de alguma forma, se conectando com aquelas que estão próximas àquela ideia inicial. E essa ideia logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência e sustentá-la. Ou seja, à medida que a gente vai mantendo aquele pensamento, se fixando nele, se esforçando nele, ele começa a se atender, né? A se corporificar e isso vai acontecer e vai acabar acontecendo, talvez vai acabar se materializando, para colocar essa nossa insistência, com a nossa intensidade, com o pensamento. Então, é muita responsabilidade a gente pensar isso. Muita responsabilidade. Então, assim, o nosso nível de pensamento, o nosso nível de evolução, as conexões que a gente faz, elas estão totalmente ligadas ao tipo de pensamento, às ideias que nós temos. Então, em geral, para as pessoas, se torna até um pouco difícil perceber que existem outras realidades além do pensamento delas. a gente está muito acostumado a viver no nosso mundo íntimo, viver na nossa realidade, viver de acordo com as ideias que se assemelham às nossas. Então, a gente fala muito hoje das bolhas, mas é um conceito que o André Luiz já trazia, né? Há 50 anos atrás. Gente, eu acho que finalmente o que é uma bolha dessa, porque eu não conheço. Exato, né? A gente, com as redes sociais, ficou muito evidente que as pessoas se comunicam de acordo com aquelas que têm afinidade. E os próprios algoritmos, digamos assim, do Facebook, do Instagram, da própria Google mesmo, ele vai nos indicar conteúdos semelhantes àquele conteúdo que a gente já acessa. Seriam conteúdos semelhantes àqueles que a gente já busca. Então, seria como a gente ouvir uma rádio que toca determinado tipo de música. Dificilmente a gente vai procurar outros tipos de música que a gente não conheça, que a gente não goste, que a gente ache diferente. Então, só que nas redes sociais isso é muito evidente. Mas na vida, então, pelo que a gente percebe, o nosso pensamento, ele vai estar muito relacionado com aquele tipo de ideia que a gente já tem. Então, talvez exija da gente um esforço muito grande perceber isso e buscar outras ideias, outros pensamentos, se aquele pensamento, se aquela ideia talvez não esteja mais ou nos fazendo bem ou não esteja mais satisfazendo aquele nosso anseio do momento. Talvez algumas ideias sirvam para muito tempo, por muito tempo, mas a partir de um determinado momento surge um estalo, um insight, uma nova visão e a gente percebe a necessidade de procurar alguma coisa diferente, de procurar algo além. Agora, como as ideias anteriores já estavam meio que corporificadas, o esforço para mudar é um pouco maior, não é, Ana Rosa? Não, aí é assim, a gente, quanto mais você já fortaleceu na ideia, mais esforço para você poder mudar, porque ela já vai ganhando essa força. esse olhar que a gente tem do André Luiz, é interessante porque ele fala como essa questão, eu bato que explico a gente fica no meio da bolha, a gente cita da bolha social, que a gente acaba recebendo no Facebook, recebendo no Instagram as propagandas, as sugestões de coisas que já concordam, que já estão de acordo com o que a gente pensa e a gente vai... Aí eles falam assim, olha, todo mundo pensa assim, olha que legal, as pessoas no mundo estão fazendo igual eu falo, e na verdade é só uma parcela pequenininha, né, daquilo, porque ela é a sintonia. E aí a gente quando está num grupo que só reforça o que a gente, só alimenta aquilo que a gente já pensa, é um esforço muito grande para sair, mudar de ideia, procurar outras coisas. Então, isso também vale aqui se olhar, porque a gente pensa aqui, André Luiz, você acaba atraindo para você pessoas que pensam com a mesma ideia, você acaba encontrando pessoas que passam com a mesma ideia, é depois difícil você conseguir pensar outras coisas diferentes. Então, a gente tem que escolher bem, né, Roberto? Quais são as ideias que a gente vai alimentar dentro da gente, né? Isso exige da gente também bastante reflexão, prestar bastante atenção, que ideias, né, que pensamentos nós temos tido ao longo do dia a dia. E talvez perceber o nosso discurso, que assuntos a gente conversa mais, que assuntos a gente acaba comentando mais no dia a dia, que hábitos a gente tem. As pessoas costumam dizer assim, Ah, eu não sou negativo, mas o mundo está tão difícil que eu acabo me tornando. E tem até um fundo de verdade, porque ela está conectada, mas o esforço para sair daquilo realmente tem que ser dela, para ela poder modificar. Agora, Ana Rosa, quando o André Luiz fala conectando, quando ele fala da gente acabar se conectando, se ligando com aquelas outras que expostam assim o modo de sentir, ele também está falando dos desencarnados, não é verdade? Sim, dos desencarnados e dos desencarnados. E a gente se pergunta, né, qual é a distância física para isso? Então, os Espíritos estão em toda parte e a gente pode se conectar independente do lugar. Por isso é tão importante também a gente falar da prece, da oração, do culto no lar, e com Deus, né, se conectar com Deus, desenvolver essa relação melhor com Deus, da fé. Ana Rosa, você separou aqui no nosso textinho mais uma frase de Jesus, que está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. E está relacionado também a esse assunto. Diz mais ou menos o seguinte. Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a gente estava falando aqui, né, do esforço para mudar a nossa ideia e é esforço para mudar a nossa conexão, esforço para mudar a realidade, esforço para mudar a nossa vida. Então, mudar de ideias, mudar de pensamentos, é mudar completamente de vida, não é isso? Isso. A gente, na verdade, a gente precisa olhar e entender que nós temos essa potência dentro da gente, né? Quando Jesus fala da fé, quando Ele fala que vai viver da montanha, para passar daqui, para colar, a fé dos tamanhos de grãos de mostarda, depois do seu ouvinte, dá uma olhadinha aí, no seu celular, procura na internet, grão de mostarda, para você ver o tabuninho de um grão de mostarda. Parece uma cabecinha de um finete, né, Roberto? Exato. E por isso que Jesus fala essa linguagem figurada, para as pessoas entenderem que nós tínhamos uma picadinha de fé, ter um pouco de fé, que a gente realizaria coisas grandiosas. Então, o ouvinte pode procurar o grão de mostarda e procura também a folha da mostarda. É impressionante como uma semente micro, como a semente do grão de mostarda, pode dar uma árvore tão grande, de folhas tão grandes. A folha da mostarda é uma das maiores folhas também, no geral, que a gente pode perceber. Então, a natureza, ela dá esse exemplo, né, como é que um grão de mostarda de fé, ter um pouco de força de vontade, realmente acreditar, se permitir acreditar que é possível mudar, que é possível buscar novos horizontes, novas ideias, tudo isso vai nos fortalecer e é real. Aquilo que era impossível se torna possível nos nossos olhos. É verdade. não está aqui pensando, né, porque a doutrina espírita nos ensina que não existem milagres como a maioria das pessoas entende, né. Não existe um milagre, não existe a deserrogação da lei natural. Há uma coisa que era, que era uma coisa que era assim, ah, vamos apagar o sol, vamos inercer o sol com a rua. Não é dessas coisas que a gente está falando, né. A gente sabe que Deus cria suas leis e que existe um fluxo dentro das leis criadas por Deus. Então, inclusive, nós leis que causam efeito. Agora, a gente também tem poder de mudar a realidade à medida que a gente se transforma, que a gente se muda, que a gente para para crer. Então, às vezes, a gente vai pedir uma cura para uma doença e, de repente, a resposta não é exatamente como a gente está esperando. Às vezes, não é uma cura material. Mas aquela doença, às vezes, gera uma mudança de comportamento que é uma cura espiritual, que é a mais importante, né, que é aquela que conta realmente do espírito. A gente tem a pergunta 660, Roberto, do Livro dos Espíritos, né, a gente também está aqui com ela no nosso material, que fala o seguinte, aquele que ora, conservou a confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se recusa quando pedido com sinceridade. Então, assim, nunca uma prece, né, e os espíritos também dizem isso, que nunca uma prece sincera fica sem resposta. Então, a gente precisa entender que essa conexão, ela nos ajuda a entrar no fluxo das ideias de Deus, né. A gente tem um problema, a gente reza com fé, a gente pede a ajuda com fé, e aí a gente entra no fluxo das soluções que Deus traz para aquele caso específico. E a gente tem que entender a olhar também, né, entender e sentir o reconhecimento de Deus, porque a gente já vai mostrando para a gente uma coisa, que é uma lição, que a gente também se recusa a aprender, né, Roberto? A gente precisa ampliar o nosso campo de possibilidades. Então, pode parecer que a única solução que a gente espera no momento é a cura da doença. Mas a gente pode olhar que uma doença do corpo, ela pode trazer a cura da alma. Isso tem sido recorrente nas mensagens dos espíritos, é recorrente no discurso de Jesus, mas no momento em que a gente olha tanto a vida num olhar material, é difícil você não querer apenas a cura da doença e não enxergar os benefícios que uma doença pode trazer. Pode parecer até paradoxal dizer isso, que uma doença traga benefícios. Mas uma prece pode auxiliar alguém a lidar com uma doença até bastante grave, de uma maneira mais responsável, valorizar os bons momentos da vida, valorizar as companhias, valorizar o dia a dia, se alegrar, mesmo dentro de um hospital, mesmo dentro de uma condição mais difícil. Eu me lembro muito, e eu vou dar um exemplo, durante algum tempo um grupo do Centro Espírita Francisco de Paula, nós visitávamos a colônia de Curupaiti, para quem não conhece a colônia de Curupaiti, é um espaço que tem aqui no Rio de Janeiro, onde se, onde residem pessoas que tiveram ranceníase e, ou que ainda tem sequelas da doença. E era muito comum existir uma paciente que se chamava Dona Valentina. Dona Valentina era uma paciente, uma senhora, que não saía mais da cama devido já à decorrência da doença. No entanto, todos os dias quando a gente chegava lá, ela estava olhando para o céu, para a janela, e ela estava sempre admirando ou o reflexo, as sombras na parede que a árvore dava. Então, ela conseguia admirar bastante se era verão, se era inverno, pelos formatos dos reflexos da sombra. E era muito bonito ver alguém olhando, admirando a sombra como quem admira uma obra de arte. Então, as maneiras de ver a vida, as maneiras de se alegrar com pequenas coisas, elas vão muito das nossas escolhas da gente se permitir perceber essas questões. A gente precisa estar dentro dessa poesia. Também, lá no vi um amigo médico, recentemente, contando uma história, tinha um paciente que estava acompanhando um paciente jovem com câncer já em fase muito avançado, e o paciente daqui a pouco não ia poder mais conseguir engolir, porque estava fechando o enófago, né? Então, ele estava comendo só uma comida pastosa e aí perguntaram para ele assim, o que você gostaria de comer? Aí, eu queria muito comer um pedinho, pedindo muito gostoso. Então, meninos jovens sempre muito autoastral, né? Que acreditava na vida após a morte, que sabia que passava isso por isso dos médicos, por equipe médica, que ele ia continuar, Deus ia cuidar dele, os filhos iam sobreviver. E aí, os médicos, os residentes, foram lá contar um cozinho, foram, uma manhã, festejar uma manhã de sol, dividindo um pudim, né? As pessoas sentaram lá e foram com pacientes comendo o pudim, porque era um momento assim, sagrado, né? Esse momento em que o indivíduo, ele consegue adquirir essa sabedoria, igual a aula da Valentina que você está falando, né? E compartilhar ela com os outros. E aí, quando a gente olha, né? Esses dois exemplos, a gente fica pensando, qual foi o benefício que a doença trouxe? É claro que o processo de sofrimento físico, né? A dona Valentina, então, que ficou muitos anos, né? É uma prova grande, muitos anos acamada, muitos anos no Coro Paiti, né? Para esse rapaz que é um rapaz jovem, casado, né? Com toda a questão profissional, a gente fez assim, ah, uma vida inteira pela frente. E aí, ele continuou tendo uma vida inteira pela frente, né? Então, é esse horário que a gente também precisa mudar, senão a gente fica também achando que vai usar o pensamento, que é a fé, a ter uma três coisas imediatas do nosso dia a dia aqui. Isso não está errado, né? A gente sempre fala assim, não tem problema nenhum a gente pedir coisas que são importantes para a nossa vida no dia a dia, mas a gente só não pode perder a perspectiva do espírito imortal, né, Roberto? Na verdade, é assim, é ilusório imaginar que a vida vai se dar apenas das coisas materiais, das coisas imediatas. A vida também vai exigir da gente esforços grandes e faz parte da vida. A gente precisa amadurecer. Tem uma frase de André Luiz do nosso lar que ela diz o seguinte, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração, para tomar com eficácia o elixir da esperança. E André Luiz, ele deixa claro, reforçar, o André Luiz, para quem leu o livro Nosso Lar, não resta dúvida do quanto o André Luiz sofreu, do quanto esse espírito sofreu após a desencarnação, desencarnação, tanto pela situação em que ele se encontrava, depois quando ele vai se deparar com a vida da família dele, o que aconteceu e como ele estava, e ele é sempre muito consciente que o sofrimento, ele se deu bastante ao comportamento dele, correspondente às ações que ele praticou. Mas ele, é inegável que ele sofreu bastante, que o sofrimento aconteceu. E ele, no entanto, jamais lamenta, ele jamais reclama do sofrimento, ele começa a compreender e ele diz o tempo todo para a gente como foi possível vencer esse sofrimento, como esse sofrimento fez parte, como foi possível amadurecer e crescer, já que o sofrimento é inevitável. E aí é uma dica para o nosso ouvinte e para todos nós, já que o sofrimento é inevitável, quando a gente encontrar e se deparar com ele, a gente pode até, a gente não vai buscar o sofrimento pelo sofrimento. Mas o sofrimento faz parte da vida. Uma vez que a gente se depara com ele, é hora de pensar o que a gente pode aprender, como é que a gente pode se comportar diante do sofrimento. E às vezes parece que é inevitável para algumas pessoas sofrer e apenas reclamar, sofrer e apenas se revoltar, sofrer e apenas sentir raiva, tudo isso faz parte. mas também exige da gente um outro olhar, sofrer, respirar, aprender com o tempo e continuar fazendo prece, continuar se elevando, aumentar a nossa busca por algo melhor, mudar o nosso estado vibracional, não é, Ana Rosa? Isso, Roberto, tá? Exatamente. A gente tem também uma outra frase que é do Dizem Caterra e o Céu, também da obra Gênera Mite, que é igual no início do livro que fala assim, todo desejo é manutencial e decolir. Cada prece, tanto como, cada emissão de força se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estão acertados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, com as situações de pessoas. Então, todo desejo que é um pensamento e o desejo ele tem uma força, né, ele tem o desejo de, é aquele pensamento que a gente deseja alcançar, que a gente deseja realizar, a gente, ela pode ser uma prece, mas ao mesmo tempo ele também pode ser um desejo que se sintonize com inteligências que não são polarizadas. Quando a gente faz uma prece, a gente habitualmente se conecta com o estilo superior, mas qualquer desejo ele tem o poder de nos conectar com as inteligências da nossa pessoa, né, então a gente precisa pensar que todo desejo de alguma forma é uma prece, né, é um pedido que a gente está fazendo e às vezes para as coisas que não são tão positivas, a gente tem uma certeza absoluta de que vai acontecer tão forte, né, a nossa fé para coisas positivas é pequenininha, mas quando é uma coisa ruim, a gente acredita tanto naquilo, então a gente, as pessoas hoje em dia a gente vê, acreditam que nada vai dar certo, o Brasil, fica esse campamento, o país, a violência e todos acreditam que as coisas vão ficar pior e aí, o que a gente está disponibilizando, né, qual é o seu objetivo que a gente cria e aí, a gente tem que fazer um esforço para ter um olhar otimista, não é nem no tópico não, é otimista mesmo se manter feito porque a gente sabe que a lei é do progresso que Deus está olhando que Deus está tomando conta que Jesus está no meio e a gente não vai deixar, né, não pode deixar a nossa sentoria ficar só no baixo astral, no pessimismo, não tem esse esforço, né. A gente já está caminhando agora para o nosso intervalo, a gente vai chamar o intervalo, mas a gente vai continuar então refletindo sobre isso, né, a Ana Rosa trouxe que voltou até para as questões assim, do nosso realidade política, econômica, social do Brasil, e pode, é um discurso até, Ana Rosa, assim, difícil de ouvir nos dias de hoje, né, que existe alguém que acredite que as coisas possam mudar, que as coisas possam melhorar, e aí a gente vai continuar falando sobre isso, né, as coisas podem mudar para melhor ou as coisas vão ficar iguais. Vamos contar com você de novo aqui, ouvinte, para você manter aqui em sintonia com a rádio para a gente continuar discutindo sobre isso. A gente se agradece e a gente chama o intervalo. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata sobre bem-estar físico, bem-estar moral, bem-estar emocional e bem-estar espiritual. O programa que trata das questões da espiritualidade, eu sou Roberto Lúcio, estou com a doutora Ana Rosa e a Ana Rosa tem um recadinho aqui presente. Bem, queridos ouvintes, a gente sempre no nosso intervalo, esse é o nosso intervalo, a gente vem com uma lembrança que é a manutenção da gente planeira no ar, né, a gente está aqui falando de pensamento, de sintonia, a gente está falando aqui de sintonizar com a FIM e a rádio, ela é um documento dessa divulgação de ideias do bem e que une pessoas que sintonizam com essas ideias do bem. Então, se você sintoniza com as ideias que a rádio transmite, se você concorda, se os programas da rádio, eles de alguma forma alimentam em você essa mudança de perspectiva, essa mudança de pensamento, então, por favor, entre em contato, vamos fazer parte do curso da fraternidade. o nosso site, você consegue, ligando aqui para a rádio, mas vamos ajudar a manter no ar esse instrumento do bem, né, que é a rádio de vivência, nós vamos continuar nesse momento aqui, não é, Roberto? Essa conversa sobre sintonia, sobre fé, sobre o pensamento de Deus, de conexão, né? A gente está trazendo aqui bastante, hoje o senhor André Luiz, ele está bastante presente no nosso bate-papo e a Ana Rosa estava falando aqui antes do intervalo sobre a mudança de pensamento e de acreditar em algo melhor. Ana Rosa, diante, a gente pode até dizer que é quase uma sensação de estar vivendo num país doente, num momento doente, numa situação doente, pelos índices de violência, pelos índices de criminalidade, pelos índices de desigualdade econômica, de índices de pobreza ainda no Brasil, mas é possível acreditar que as coisas podem mudar, podem melhorar? É possível isso, Ana Rosa? O que você acha? Olha, eu acho que a gente tem que olhar como espírito imortal. Se a gente acha que a gente tem só essa vida e que só existe 70, 80, 90 anos que seja para a pessoa viver tudo que precisa viver, isso acaba sendo desesperador, porque a gente vai sendo como é que se direcionado e vai tendo uma restrição às vezes de desejos ou de metas que você não age onde a gente está. Então, que justiça divina é essa que alguém que nasce lá num país com um nível socioeconômico alto, que tem acesso a toda a educação, a saúde, a cultura, e pessoas que nascem em países com pessoas piores inclusive que a nossa, que o Brasil, os países da África, que a vida média ainda de um adulto é 40 e poucos anos. Então, a gente precisa ter esse olhar de que Deus é justo, de que Deus é bom e que o planeta Terra está evoluindo. A gente tem que falar aqui sobre isso, não é, Roberto? Sobre esse período de mudança e de transição. O planeta Terra está evoluindo. Então, nós que acreditamos na imortalidade da alma, nós que acreditamos na reencarnação no meio de carros efeitos, a gente, é claro, pode ficar preocupado, triste, cansado com o que nós estamos vivendo, mas a gente tem que saber que essa situação é passageira. A Joana de Andes tem uma frase muito linda que dizem, se ainda não está bem porque ainda não acabou, porque o destino, no final, é a felicidade, é a paz interior e é o bem geral, o bem inferior, o bem comum. Então, a gente precisa sair desse pensamento constante de que está tudo ruim, que vai permanecer ou que vai piorar e olhar para um pensamento, é sintonizar com o pensamento, olhar para uma perspectiva de futuro real de que as coisas podem mudar. E nesse país que a gente vive, em que a gente encontra uma realidade muitas vezes tão difícil, a gente também encontra pessoas extremamente batalhadoras, pessoas lutadoras. Quem tem oportunidade de visitar os centros espíritas vão encontrar muita gente de coração muito bom, se tiver a quantidade de pessoas se dedicando ao bem, trabalhando no bem, doando. na área de evangelização, uma vez eu conversei com uma moça que ela recebia uma bolsa de alimentos e ela contando que ela chegou cansada porque ela colocou todas as telhas da casa dela. Então, você vai ver uma mãe jovem cuidando dos filhos, trabalhando e ainda está se esforçando para trocar as telhas de casa, ela fazendo aquele esforço físico e está lá criando os filhos honestamente, dando um exemplo muito grande de trabalho. Então, não faltam bons exemplos também ao nosso lado aqui no Brasil de pessoas que estão se dedicando, que estão lutando, que estão fazendo algo para um mundo melhor e que, consequência, já estão até colhendo frutos disso, já estão vivendo uma outra realidade. Talvez, assim, esse planeta de regeneração ele começa no nosso casa mental, ele começa dentro do nosso modo de sentir, do nosso modo de pensar, do nosso modo de ver a vida, da nossa conduta. Então, no momento em que a gente de repente se sente mais para baixo, não é olhar com ilusão, é saber que existem coisas ainda muito difíceis acontecendo, coisas ainda que a gente ainda nos fazem sofrer, mas olhar que tem pessoas lutando para mudar essa realidade. Existe muita gente trabalhando para encontrar outras perspectivas e para que outras pessoas possam se beneficiar de uma realidade melhor ainda no futuro. Então, com certeza, em 10, 20, 30, 40, 50 anos, nós já vamos ver alguma coisa melhor e, quem sabe, no próximo século a gente tem toda a chance de ver algo completamente diferente. A gente, inclusive, quem lê, quem estuda a história vai ver que países passaram por revoluções e que em 50 anos as economias já eram diferentes em países que foram devastados por guerra, uma vez que a população e o governo, que as condições tomaram outras direções, todo esse país já se modificou. Então, é para a gente pensar, mas independente de como a gente esteja vivendo, de onde a gente esteja, nós estamos conectados, como eu estava lendo, conectados através da oração, também com uma série de espíritos que velam por nós e que fazem parte dessa nossa realidade. Ana Rosa, a gente tem, você trouxe aqui para a gente duas palavras que é emitir e absorver. Sim. Uma oração, nós estamos emitindo pensamentos, emitindo vibração ou nós estamos absorvendo uma energia positiva, uma vibração positiva, o que acontece na oração? Assim como a gente quando está respirando, o tempo todo a gente está inalando e exalando. O tempo todo a gente está nesse movimento mesmo que a gente não seja consciente. Agora que eu falei da respiração, as pessoas devem ter se parado para prestar atenção na própria respiração. Quando a gente respira dormindo, a gente respira em qualquer momento, em qualquer lugar, tem que ter consciência disso, tem que ser... Então, a gente o tempo todo está emitindo e absorvendo ondas também de energia. Ondas dessas que são emitidas o tempo todo por todo mundo. Assim como a respiração, todo mundo inalando, exalando, o tempo todo nós estamos emitindo vibrações e absorvendo as vibrações. Sendo que esse emitir, esse absorver, vai caminhar na balança da afinidade e da sintonia, como a gente já falou. Então, a gente vai estar absorvendo aquelas sintonias afins, semelhantes aos nossos pensamentos. Então, é muito importante que a gente tenha momentos de prece, porque durante a prece a gente está se conectando, está na esforça de se conectar com o plano espiritual superior. E aí, a gente também começa a emitir uma energia um pouco melhor. Nosso pensamento se alinha, a gente aprende e faz com respeito, a gente, em geral, está pensando naquele espírito. Então, a gente começa a emitir uma energia melhor, um pensamento melhor. E aí, a gente, emitindo, a gente está se conectando, como o André Luiz falou, com o semelhante, a gente começa a absorver essa energia semelhante que vem de Primeira de Deus, que autoriza e liberta esses espíritos superiores. E aí, a gente pode pensar no livre-arbítrio, não é? A gente tem a liberdade de emitir aquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente prefere e a gente também tem a liberdade de escolher aquilo que a gente vai absorver de acordo com a nossa vibração. Então, muitas vezes, a gente pensa que a gente não vai ter como escolher, às vezes, o ambiente de trabalho com quem a gente convive, a gente, às vezes, no bairro que a gente mora, os lugares que a gente pode passar que são inevitáveis e, às vezes, a gente vai ter que conviver com pessoas que têm um discurso negativo, que podem ter um discurso pessimista, que podem estar até tomando atitudes cruéis, elas podem até estar cometendo ações ilícitas. Agora, a gente não é obrigado a absorver isso se a gente não sintonizar com aquilo, se o nosso pensamento for diferente. Então, às vezes, a gente pensa assim, a pessoa, eu acho que é outro exemplo muito comum, a pessoa nasce num meio muito hostil, no meio da criminalidade e, claro que o esforço e a luta dela vai ter que ser maior, porque vai ter muita força contrária para que, se ela quiser ter uma conduta diferente, uma conduta honesta, uma conduta positiva, mas ninguém é obrigado necessariamente a absorver a energia negativa do outro, não é, Ana Rosa? é, o lado dos espíritos, né, a gente tem um grupo de perguntas que falam sobre isso, fazer o bem, acho que vão ter 632, 636, elas vão falando sobre a importância de nós fazermos o bem e algumas perguntas nesse capítulo falam também sobre isso, né, sobre quando você nasce num meio cheio de vícios, que você vai ser inevitavelmente arrastado por eles, e aí os espíritos falam que se fosse assim existiria justiça de Deus, né, então existe inevitável, mas eles sabem que é uma prova, porque se você está num meio cercado de vícios, e esses vícios podem ser de várias ordens diferentes, a gente já não tem um vício que pensa em droga, álcool, mas podem ser a fofoca, esse vício pode ter o egoísmo, a gente, né, pessoas que são muito avarentas, que querem tudo só pra elas, então existem vários tipos de vícios, então no meio onde a gente encarna, dependendo de com quem a gente vai conviver, com que sociedade, com que família, às vezes é que o Daniel é uma prova para que o espírito possa, primeiro, tem uma razão pra ele ser nascido ali, então a gente vai voltar pra questão da sintonia, pra questão da lei de causa e efeito, mas ao mesmo tempo também ele não está condenado de antemão a estar ali e digamos assim, dar prosseguimento, né, propagar aquelas ideias. Então a gente tem que confiar muito nessa providência de vindo, todos nós, a gente também sabe que não é fácil, a pessoa às vezes cresce no meio onde ela acha que tudo é daquele jeito, a gente sabe as dificuldades por exemplo de acesso à educação, de acesso a uma boa alimentação, de acesso à saúde, a gente sabe de tudo isso em situações, né, que a gente existe, a gente mora no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro a gente tem essa proximidade das, de bairros muito ricos, onde você tem as comunidades ao redor, então essa convivência, né, o morro com asfalto ela é muito grande, a gente vê disparidades sociais, a gente vê diversidade de oportunidades, mas, ao mesmo tempo também, a gente está imerso nessa lei de justiça boa, né, que é de Deus, então a gente tem que acreditar e se esforçar, porque aí todos nós temos responsabilidade, quem vem com mais recursos tem a responsabilidade de ajudar o que está com menos recursos e aquele que tem uma religião, uma fé que acredita em alguma coisa tem mais responsabilidade no seu espaço de, de mudar, de exemplificar, de trabalhar para lidar as ideias, né, Roberto? Então, isso fortalece muito as pessoas que a gente vai ver pessoas que trabalham evangelizando no presídio, elas podem entrar e sair do presídio, por mais que elas tenham contato, proximidade física, conversem com pessoas que às vezes ainda guardam ideias violentas, mas que com certeza vão ter relatos muito fortes, muito contundentes sobre a vida, sobre uma realidade de violência física, de uma violência sem tamanha, ela pode conviver, ela pode passar por ali e levar uma energia positiva, levar um pensamento do bem, levar uma mensagem, levar um outro exemplo, assim como um hospital, né, um hospital, ele vai ter pessoas com muitas discursos de doença, mas com muitos discursos de cura, de fé, de mudança, de busca de melhora, de auxílio, né, um hospital não é necessariamente um lugar onde todos estão vibrando negativamente, a gente pode passar por ali e trazer uma mensagem de cura, de melhora, de positividade. Então, Ana Rosa, a gente vai caminhar agora para o nosso momento de meditação, a gente, na verdade, reservou esse conteúdo para fazer um programa, a gente já está aqui no segundo programa com o mesmo conteúdo e a gente, em breve, vocês vão receber aí mais um terceiro programa, mantendo ainda nessa sequência de meditação e desse conteúdo porque André Luiz, então, ele tem praticamente uma obra inteira riquíssima sobre essas questões do pensamento, da vibração, da meditação, da mudança dos estados de consciência, não é, Ana Rosa? Isso, a gente, o mais importante que eu acho desses programas que a gente tem feito é a gente se conscientizar do nosso poder, do nosso potencial de espírito e que a gente pode, sim, mudar as perspectivas, de que a gente pode, sim, às vezes, apesar de uma situação adversa externamente, estar internamente conectado com o bem, ser feliz apesar da adversidade, estar em paz apesar da adversidade e que temos que nos esforçar para, mudando o nosso mundo interior, também termos ativos na nossa vida diária para que a gente possa mudar a realidade que a gente tem ao nosso redor, Roberto, né? Então, eu te convido ouvintes que permaneçam aqui conosco para agora o nosso momento de meditação. É com muita gratidão que eu, Roberto, me despeço e a Ana Rosa vai continuar aqui com vocês falando mais um pouquinho. Muito obrigado. Então, queridos ouvintes, nós estamos aqui dando continuidade ao nosso programa, no finalzinho nós sempre deixamos para uma visualização e nós estamos estudando muito da obra de André Luiz que é o livro Mecanismos da Mediunidade, muitas frases, muito tema tem a ver com esse livro que eu particularmente gosto muito de estudar e reestudar e nesse livro André Luiz fala que nós emitimos três tipos de ondas, que os seres vivos eles emitem três tipos de onda. Nós, encarnados, nós temos uma onda que é aquela onda só de quem está pensando nas preocupações da vida, tendo que resolver as preocupações da vida. Então, a gente estuda, trabalha, cuida da casa, vai ao supermercado, paga as contas, resolve um problema do encanador, uma infiltração, vai numa feira. Então, esse dia a dia ele já faz com que a gente emita uma onda, uma onda de energia. Agora, existe um segundo tipo de onda que é aquela que começa a ser emitida pelas pessoas que já têm algum hábito de refletir, algum hábito de rezar, de pensar sobre ensinamentos espirituais, sobre coisas um pouquinho mais além do dia a dia delas. Esse hábito da prece, o André Luiz fala, que faz com que a gente comece a emitir um pouco de luz. Isso é muito lindo da gente pensar que de uma forma tão simples como a prece, a gente pode começar a emitir luz. E existe um terceiro tipo de onda que são as ondas realmente de levar do poder de transformação que o André Luiz fala, que são aquelas ondas onde você consegue mudar o campo espiritual. como é que se consegue emitir essas ondas de alto poder de transformação da realidade? Então, ele fala que são as preces emitidas em momentos muito dolorosos, de emoções muito intensas. Ele fala que tem a ver também com o momento de grande sofrimento onde o indivíduo emite aquela prece, aquele pensamento, aquela súplica com muito fervor, mas ele também fala que essas ondas o espírito aprende a emitir se ele tiver acostumado, se ele tiver aprendido a dominar, digamos assim, tiver treinado o pensamento. Ele fala através de laboriosos e aturados exercícios de fixação, de organização mental, de organização e educação do pensamento. aturado e laborioso é uma palavra que a gente não gosta de ouvir, mas eu acho que é melhor do que sofrimentos indivisíveis, sofrimentos grandiosos. Então, a gente precisa ter momentos em que a gente vai treinar o nosso pensamento. Primeiro, cultivar o hábito da prece para emitir luz. E segundo, desenvolver esses momentos de reflexão, de concentração para que a gente possa daqui a pouco também estar emitindo essas ondas que são transformadoras da realidade, que realmente fazem a mudança. Está lá no livro Mecanismos da Mediunidade se você quiser se aprofundar. Então, hoje a gente falou do nosso país, falou das comunidades, do lugar, comunidade em geral, do lugar onde a gente mora, do lugar onde a gente está. E vamos fazer, então, hoje juntos uma prece, um pensamento para o nosso redor, para o lugar onde a gente está. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Eu queria convidar você para vir comigo, porque ao mesmo tempo que a gente vai estar aqui juntos, todos nós, em sintonia, isso fortalece esse pensamento, a gente vai estar também emitindo luz própria e se conectando com uma luz maior que vem de Deus. E a gente vai estar também treinando mudar outras ideias para mudar a realidade ao nosso redor. Então, vamos sentar, acalmar o pensamento, reagradecer a Deus essa oportunidade, mais esse programa, de aprendermos com esses amigos espirituais, aprendermos com a André Luiz que somos potência, podemos transformar. Então, vamos também, nesse momento, pedir a Deus, pedir a Jesus que abençoe esse ambiente onde a gente está nesse momento. Vamos imaginar algo bonito nesse ambiente, flores, uma luz, uma luminosidade, ou até mesmo uma música suave. Pode ser que você esteja no seu trabalho ou na sua casa. E vamos, então, abençoar esse espaço ao nosso redor com as nossas ondas e o nosso desejo de paz e de beleza. Imagine uma luz suave, imagine flores, uma linda música. aqui ao nosso redor. E vamos deixar que essa beleza vá se espalhando, saindo pelas portas, pelas janelas e chegando nas salas vizinhas, nas casas vizinhas, chegando, se você estiver no seu carro, por favor, estacionado ao redor, aqueles que estão ao redor. E vamos deixar que essa onda de luz vá se conectando. E nós vamos nos conectando nessa rede com todos aqueles que estão em sintonia através desse programa, nesse momento, em vários lugares, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. deixando que essa ideia de beleza, de harmonia, possa se espalhar pelos bairros, sai lá da onda, vem da rádio, na ilha do Governador, no bairro do Rio de Janeiro e vai se espalhando. Sai de cada lugar onde cada pessoa está nesse momento, você que está me ouvindo, seu pensamento conecta com a rede. uma rede do bem. E vamos deixar que esse desejo e essa certeza da vitória do bem, da beleza, da tranquilidade, possa ir tomando conta dos ambientes e assim se propagando. Nós estamos emitindo luz ao nosso redor e estamos juntos fortalecendo essa ideia de luz. e vamos agradecendo muito aos amigos espirituais retornando. Nesse momento, querido amigo, nós criamos sim uma conexão, uma conexão do bem. Então, pense nisso, cultive essa conexão do bem, abençoe o ambiente ao seu redor, abençoe seu trabalho, sua casa, sua família, sua casa espírita, abençoe seu país, seu município, seus vizinhos. Essa ideia nós vamos fixar. é com quem se afinizar com essa mesma ideia de paz e de melhora que nós vamos nos conectar. Vamos cultivar conexões saudáveis. Acho que essa é a grande mensagem do programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo programa. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. e e e e e Obrigado.